Eu andei, eu andei, eu andei Eu venho de vir, vou cuidar da cantera Tô ouvindo palmas pra você, eu andei Eu andei, eu andei Eu andei, eu andei Eu venho de vir, vou cuidar da cantera Tô ouvindo palmas pra você, eu andei Eu andei, eu andei, eu andei Eu andei, eu andei Eu andei, eu andei Eu andei, eu andei Eu andei Eu andei, eu andei 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 E se enganar, se enganar, se enganar, subir, ao mais que a voz chegar, eu vou fazer. E, eu vou fazer. E, eu vou amar. E, eu vou fazer. E, eu vou fazer. E, eu vou fazer. E, eu vou fazer. E, eu vou mandar. E, eu vou fazer. A voz de nós, de lua a Rê, de lua a Rê, de lua a Rê. É lua a Rê. É lua a Rê, de lua a Rê. Eu não tenho o meu amor, eu não tenho o meu amor Eu não tenho o meu amor, eu não tenho o meu amor Eu não tenho o meu amor, eu não tenho o meu amor Eu não tenho o meu amor, eu não tenho o meu amor Eu não tenho o meu amor, eu não tenho o meu amor Eu não tenho o meu amor, eu não tenho o meu amor